O piauiense morreu atropelado, isso aconteceu no estado de São Paulo, mas o piauiense inclusive é daqui da região norte, não é isso? Mas o Miguel Alves está comentando comigo, esse rapaz que perdeu a vida em São Paulo? Exatamente, Matheus, é o senhor José Roberto, de 63 anos. Ele estava aqui na cidade de Miguel Alves, ele é natural de Miguel Alves, na cidade ao norte, daqui do nosso estado do Piauí. E ele morreu na tarde de ontem ao ser atropelado por uma motocicleta na avenida Fábio Barreto, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. O senhor José Roberto havia saído do Piauí para buscar o irmão que estava internado em um hospital lá no estado de São Paulo. José Roberto foi atingido por essa motocicleta no momento que ia atravessar a faixa de pedestre, como a gente observa nas imagens. O motociclista e a passageira foram socorridos com ferimentos. No entanto, o senhor José Roberto, esse piauiense da cidade de Miguel Alves, não resistiu e faleceu. Então está aí essa triste notícia, é uma tragédia que infelizmente a gente tem que noticiar. Ele foi lá trazer o irmão que já estava internado em São Paulo, mas acabou perdendo a sua vida nesse trágico acidente, nessa irresponsabilidade, para falar a verdade, desse motociclista. Pois a vítima, o senhor José Roberto, estava atravessando na faixa de pedestre. Pois é, Simon. Analisa comigo, Simon Lima, e você que está em casa. Olha o sofrimento que essa família está passando. Já tinha ali um ente querido que estava internado. O cidadão foi lá buscar o irmão no hospital. E pela imprudência desse motociclista, porque ele passou na avenida, ele não tinha cruzado pela faixa. Gente, olha ele está no meio da faixa. E detalhe, os outros carros ali também, os outros condutores, tem culpa, viu Pontes? Porque ao invés de parar, eles só fizeram reduzir a velocidade e induziu o irresponsável que estava na motocicleta a passar com mais rapidez ainda e tirar a vida desse cidadão. A imagem de estudo, a imprudência no trânsito, a pressa, entre aspas, que muitas vezes ocasionam diversas situações dolorosas, não apenas para a pessoa que está ali pilotando a motocicleta, mas para a família desse cidadão que veio aqui do Piauí, da minha querida Miguel Alves, foi para São Paulo, estava já com sofrimento com o irmão e agora, e agora perdeu a vida. Gente, nós temos que pensar no próximo, nós temos que ter empatia, nós temos que respeitar as leis, respeitar as regras, se existe uma faixa de pedestre, reduz a velocidade, você gestor da cidade, coloque ali um semáforo, melhore a sinalização naquele ponto, já que é uma via de movimento, já que é uma via que passa muitos veículos, porque isso poderia ter sido evitado. Esse cidadão poderia estar com vida hoje, poderia ter ido buscar o irmão, poderia estar voltando para a cidade dele de origem aqui no Piauí, mas pela imprudência, pela irresponsabilidade desse condutor, dessa motocicleta, ele morreu, ele perdeu a vida. Olha, 17 horas e 57 minutos, o Simon continua com a gente, trazendo informações, o que é destaque no portal meio-news.com e desta vez ele vai...